Fala galera, beleza? Mais um videozão, como vocês viram aí na capa Meu, que notícia triste, é infelizmente o nosso querido Rei Um dos caras aí que, olha, não vou te falar, não tem nem o que dizer Um dos maiores jogadores do planeta Um, não só jogador, como um cara aí que, um coração bom, humildade E eu acho que marcou bastante e o sentimento nosso, assim Eu acho que de todos os brasileiros a gente perdeu um grande Rei Um cara que deixou um legado, uma história linda aí pelo mundo afora E não só eu, mas como todos nós, pipeiros também, que amam essa arte Amam o futebol, nós brasileiros também vivemos isso O Pelé deixou esse grande legado, história, para os nossos avós, para nós E ainda vai continuar eternamente, nosso querido Rei E hoje, resolvemos fazer essa linda homenagem Olha só que coisa mais linda Meu irmãozão aí, o Renato, está na mão pipa Olha que coisa, um metrão E hoje vamos erguer esse pipa, galera E vamos soltar em homenagem ao nosso querido Rei, Pelé A nossa intenção também, antes desse pipa Nós ia fazer um da seleção Já temos, né, o da seleção A gente achou que ia ganhar, né, galera Mas infelizmente não deu certo E junto com essa homenagem, a gente ia fazer Da seleção, o pipão da seleção Nós ia fazer uma de força ao nosso querido Rei Pelé E a intenção não era gravar esse E sim o pipa, junto com a comemoração do título aí Do nosso futebol Ia vir em sequência, erguer uns dois Em força para o Pelé Mas infelizmente aconteceu isso A gente manda um abraço de conforto A todos os familiares, amigos E a todos que gostam, né Então vamos erguer esse pipão bonito Essa arte aqui, quem faz é o meu irmãozão Está na mão pipas Coisa mais linda Olha só, galera E hoje vamos erguer um metrão, rabiolão Em homenagem a ele E vamos soltar para o céu E quem pegar, galera Está aqui a fitinha Vai para o canal Para deixar essa história aí registrada Em homenagem ao nosso grande Rei Pelé Então vamos erguer E soltar para o céu aí De coração Isso aqui a gente fez com muito amor e carinho Não é não, irmão? Isso aqui é a arte toda desenhada e recortada Feito pelo Renato Está na mão pipas Aqui da Vila Formosa Que é da onde a gente vai erguer E homenagear o nosso Rei Bora lá, irmão? Vamos lá Vamos lá? Vai acompanhando, galera Eu vou fazer esse vídeo diretão Para vocês verem que show Olha só, rabiolão Você quer ir amarrando aqui, irmãozão? Eu vou soltar Eu vou ir deixar o pipa aqui Fortaleça bastante, galera Compartilha aí O grupo dos pipeiros, tudo Porque é de coração esse vídeo Para todo mundo ver essa história Para quem pegar Espero que goste também E que guarde esse pipa Com muito amor e carinho Porque Está bonito E é do nosso grande Rei Pelé, cara Muito bonito Um metrão de pipa Desenhado A mão E o ventão hoje Está favorecendo, galera Eu acho que está de Está o que, irmão? Uns 18, 20? 18 para 20, mais ou menos Caraca, hein? Olha só O vento E a gente ia erguer de linha normal Esquece Linha 10 Seja a linha que pô Não vai, não Olha só Esse aqui Vou te falar, hein, galera Está lindo Bora aqui, bora Quer passar dessa água aí, irmão? Ele deu a passar Vem acompanhando o pipa aí O cameraman Hoje o cameraman está junto, hein, galera? Hoje ele não cabulou, né? É Hoje ele não cabulou Hoje ele não cabulou Então a gente merece muito like aí, galera Já desde lá Hoje ele não com diga Vem, elaenza Vem, elaENCE Vem, elaicha Vem, elaa é rabiola em galera galera já fortaleça aí por enquanto vamos erguer aí olha o tanto de rabiola que tem olha isso, não acaba mais não acaba mais galera eu erguei o pibol e a gente vai soltar vai para o céu em homenagem ao nosso campo o primeiro amém hoje vem galera olha isso a rabiola quer vir mais para trás pode vir aí está bom aí está bom nós das aves na hora de subir não para não está acabando está acabando pronto câmera man eu vou fazer o seguinte eu vou gravar esse pibol para subir ele de boa deixa aqui no cantinho chega aí olha faz o seguinte vamos mostrar um pouco o câmera man galera você leva o pibol ali que eu vou gravar ele você vai erguer irmãozão você ergue vai erguer olha só aí está bom aí está bom aí você só vai linhando a rabiola se ele subir para cá você desplica para cá eu vou gravar hoje aqui galera só para pegar essas imagens aqui do pipão subindo olha que coisa mais linda homenagem ao nosso grande querido rei Pelé pipão de um metro vamos soltar estourar linha e soltar no céu olha que coisa mais linda vai subir vai pode erguer irmão esperar a ventinha que deu uma paradinha aí já vem na rajadinha já vai de uma vez só do pipão do pipão ó subiu olha lá que coisa mais linda galera do nosso pipão e aqui bate um vácuo aqui ó se não sair do vácuo não sobe não tá muito grande a rabiola ó tá no chão e o vento parou agora né irmão agora que subiu parou olha lá o vento parou agora irmão pegou os vacos olha o vento agora agora chegou o vento galera olha isso olha isso que pão lindo aqui é assim se não sair do vácuo não vai olha o caminamento nosso parceiro aí faltante só tem uma vez só umas duas é umas duas três quatro cinco seis sete vai 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 que eu vou guiar tá bora vamos erguer de novo aqui pega um vácuo por causa dos morros aqui é sempre assim se não pegar e ele não sair do vácuo de uma vez e bateu o vento vem mais pra cá aqui irmão aqui ó vai direita por causa é vai mais vai mais vai aí aí ó ó ó rabiolona ó que top ó agora agora tá chegando o vento hein ó o vento irmão tem que sair do vácuo aqui irmão o pipa é grandão se ele não sai desse vácuo ó ó rabiola que coisa mais linda ó olha isso que coisa mais linda o nosso pipão e o rei Pelé subiu galera ó olha isso muito lindo mano rabiolão quase velho saiu agora olha que lindo foi a nossa grande homenagem o nosso rei Pelé olha isso que pano se dá pra vocês ver o tamanho da rabiola saiu no vácuo vai embora olha isso a rabiolona tá olha coisa mais linda força impressionante irmão olha isso muito lindo mano muito essa é a nossa homenagem ao nosso rei Pelé de um metro vamos soltar aí pra vocês olha que coisa mais linda dia bonito hoje dia ensolarado dia bonitão vamos agora pegar vamos mandar linha e vamos soltar em homenagem ao nosso grande rei Pelé olha só então hoje tá forte tá 18 a 20 ó nem linha 10 vai aguentar hoje olha lá show nossa tá muito lindo esse pico irmão a bela branca ficou muito bonita com esse pico muito olha isso cara tá muito muito lindo olha só vou mandar linha galera depois vamos soltar espera ele pegar força isso aí vai pro alto em homenagem ao nosso grande amigo irmão rei Pelé nossa que tópico que tópico hein meu irmão olha muito lindo e tá longe já tá longe galera uma força impressionante né olha vai deixando o like galera compartilha bastante olha que coisa mais linda olha nossa ele todo branco com a rabiola foi a coisa mais linda irmão combinou muito nossa tá se destacando no céu olha galera olha tá bem aqui ó ó tá muito longe muito 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 tá muito longe não dá nem pra ver ó irmãozão ele já tem meio quilômetros de linha meio né meio quilômetro quer ver ó uma pressão ó segura aí segura aí ó grava aí câmera vem grava aí grava aí ó marca no dedo ó muita pressão ó é um metrão é um metrão um metro é um metrão de pipa tava com muita força cadê tá queimando o dedo irmão pressão viu pressão ó e aí ó e aí e aí e aí e aí É uma pressão, irmão. Tá muito forte. E aí, irmão, já vamos? Na hora que você quiser. Já vamos fazer logo? O que você acha? Vai ou não? O que você acha? Enrola aí. Não, não. Segura aí. Segura você aí. Ó, vou estourar aqui. Beleza? Beleza. Ó. Pegou força? Seguiu. Fala, galera. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Compartilha bastante. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. todo o coração da família, amigos e que a gente nunca muito feliz com o nosso grande beijo vamos lá? vamos lá um, dois, três e... foi foi olha lá galera, se liga vamos embora nossa grande futebol é do Brasil olha lá se liga olha foi embora nossa caraca, que da hora, hein irmãozão, show, hein beleza top olha lá galera mais um vídeozão um vídeo de coração pra vocês em homenagem ao nosso grande Rei Pelé com muito amor e carinho esse Pipa aí, ó agradecer meu irmãozão tá na mão Pipas Vila Formosa Deus abençoe o cara é um artista e é isso aí galera a gente fez mais um vídeo não seria assim seria ao contrário comemorando a Copa e fazendo Pipa de Força o Pelé que já tava programado mas infelizmente aconteceu e tudo tá no plano de Deus e que um beijo no coração de todos os familiares que Deus conforte o coração de cada um amigos e uma homenagem de nós todos os pipeiros que amamos a arte um jeito de homenagear levamos nossos Pipa ao céu com todo carinho e amor então é isso aí compartilha se inscreva aí em todos os grupos dos pipeiros aí e é isso amamos Pipa e é a nossa arte Deus abençoe eterno Rei Pelé